e timbra um os pedaços aqui para o amigo é o timbre pô é muito top galera vocês vão se amarrar no timbre aí se você não é inscrito no canal aí já se inscreve no canal aí deixe seu like ative o sininho valeu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho os pedais aqui eu tô usando um compressor da fuma estou usando aqui um pedal da dmt é o morning glory primeiro mooshine segundo e também estou usando aqui um da zen effect que é o android charlie aqui eu estou usando um preamp da flama usando o amplificador vox ac30 e o flashback você já que virou outro vídeo meu já sabe como é que funciona não é que eu tô usando o rv1 da da fuma estou usando o spring aqui para aquela pegada bem blues e é isso aí galera vamos show vamos aos timbres aqui galera dos pedais morning glory olha o timbrão dele esse é o morning glory agora vou mostrar pra vocês o timbre do moonshine e tem um ângulo charlie também que é um pedal de terceiro estágio então galera vamos curtir um som aqui com esses com esses drives aqui primeiro eu vou usar o morning glory o morning glory agora vou usar o moonshine e o angri charlie vou aumentar aqui um pouquinho e aqui desse setup top timbreira e é isso aí galera qualquer dúvida pergunta aí no comentário tomo junto